Questão Concurso Público Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 2012 Para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação Redes Questão 27 Essa questão aqui, muito legal Bem interessante, vamos dar uma olhada Suponha que durante a fase inicial Do controle de congestionamento do protocolo TCP O Slow Start Onde vai dobrando o número de segmentos Conforme as condições da rede O tamanho da janela de congestionamento Seja igual a 1 MSS Tamanho máximo de segmento E que o MSS seja igual a 500 bytes E que o Count Trip Time Tempo de ir e volta seja de 200 milissegundos Olha só Nesse contexto Qual será a taxa de transmissão inicial Em KBits por segundo E agora Como é que se faz isso? Vamos dar uma olhada aqui Numa coisa Alguns conceitos aqui O que é o Slow Start? O Slow Start é uma técnica do TCP Onde Ao iniciar a troca de dados Uma diminuição da capacidade de enviado E vai começar se mandando Um segmento Por vez E na medida que vai sendo reconhecido o segmento Vai se dobrando A quantidade de segmentos enviados Até atingir o máximo De tamanho de janela É assim que vai se fazendo Então vai começando aos poucos Certo? O tamanho da janela É igual a 1 1 segmento E esse segmento Tem 500 bytes Então quer dizer o que? Que eu vou mandar um segmento de 500 bytes Depois vou mandar dois de 500 bytes E assim vai O Round Trip Time RTT Isso aqui vem a ser O tempo de ida e volta O que é o tempo de ida e volta? É o tempo de enviar Um segmento de dados E receber a confirmação É tipo um ping Mais ou menos Não é bem isso aí Não é bem um ping Mas é similar Ele é igual a 200 milissegundos O que quer dizer isso? Quando é enviado um segmento aqui Ele leva 200 milissegundos Para Ser recebido No destino E para ter um retorno Do reconhecimento Muito bem Então eu estou perguntando assim Qual é que vai ser a taxa inicial? A taxa inicial vai ser assim Eu mando 500 bytes A cada segmento E eu tenho um tempo De 200 milissegundos Então eu só posso avançar Meus segmentos Depois que eu Tiver o tempo de ida e volta confirmado Quantos desses Ida e volta Eu consigo fazer Dentro de um segundo Porque essa é a medida aqui É um segundo Cinco Cinco vezes 200 milissegundos Dá Um segundo Se eu fizer Cinco idas e voltas Eu vou mandar Cinco vezes 500 bytes São 2500 bytes Em um segundo Esse é o tempo Se eu mandar Com slow start Cinco vezes 500 2500 Então qual é a minha taxa aqui? A minha taxa aqui é de 2500 bytes Por segundo Está se perguntando Qual é a taxa Em Quilo Bits Por segundo Isso aqui é bits Como é que eu converto Esse cara aqui Para bits por segundo? Eu vou ter que multiplicar Esse cara aqui por 8 Certo? 8 vezes 2500 Dá 20 mil Só fazer o cálculo Se fosse 4 vezes 25 Dá 10 Dá 100 4 vezes 25 8 vezes 25 Dá 200 Mais esses dois zeros 20 mil Então a resposta aqui Seria D 20k Interessante, né? Legal Então a resposta aqui é o que eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver